Adolescente de 15 anos morre, vítima de dengue hemorrágica depois de enfrentar uma peregrinação na saúde pública de Osasco. Em um dos atendimentos, o garoto teve a pele engessada, pois entenderam que a febre alta era causada por uma luchação no joelho. A reportagem é da Fabiola Figueiredo. Quando o diagnóstico é ruim, tivemos aqui, não sei se foi ontem ou anteontem, cadê aquela matéria da Fabiola? Que alguém passou por três hospitais e acabou perdendo o bebê, não foi isso? Três hospitais públicos, foi ontem aquela reportagem da Fabiola? Então pega aquela reportagem da Fabiola para a gente mostrar como é que está a saúde pública. Estádios maravilhosos e ó, saúde pública não tem padrão FIFA. Rapaz morreu de dengue, é isso? Depois de passar para o hospital engessaram a perna do menino, é isso? Fabiola Figueiredo, na tela! Ele morreu, bem dizer, pedindo para mim salvar ele. E eu não consegui. Foi quando eu entrei em desespero, ainda abracei ele, beijei, aí os médicos já correram com ele para a UTI. Foi ao lado do pai que Samuel Nascimento de Farias, de 15 anos, deu o último suspiro. O adolescente morreu, vítima de infecção generalizada, seguida de parada cardiopulmonar. Ele reclamava de muita dor, dor no corpo, assim. Ele já estava com o corpo cheio de pintas já, né? E febre. Ele já nem tinha forças mais de andar. O problema é que até o garoto ter a doença diagnosticada, a família enfrentou uma peregrinação na saúde pública de Osasco, na Grande São Paulo. Foram cinco dias, seis idas e vindas ao médico. Três unidades procuradas pelos parentes, com o paciente debilitado nos braços. E só no último dia, no último hospital, é que descobriram que o que causava febre alta, vômito, dores e manchas no corpo do menino, era a versão mais grave da dengue, a hemorrágica. Quando eu cheguei com ele lá no hospital regional de Osasco, o médico, assim, que já bateu nele, já pediu os exames com pressa, assim. E quando o médico me chamou no quarto e disse que o estado dele era grave, que ele estava com dengue hemorrágica. Para mim foi uma negligência dos médicos, um descaso muito grande, porque eles não tiveram, assim, a capacidade de ver o que estava acontecendo com o menino, que não era joelho aquilo ali, que já fazia uma semana que ele tinha caído de bicicleta, ele estava normal, jogando bola, tudo normal. Depois começou aí com febre, febre, febre alta, vômito, né? E as manchas, as pintas no corpo dele, você precisa ver como que ele estava. E os médicos só olhavam para o joelho dele, uma coisa que não tinha nada a ver, nada a ver.